Oi gente, deu um tempinho agora e eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Ontem eu fiz um post, quem não viu, volta no stories aí, aproveita, clica lá, dá um curtir, um comentar lá no post, tá? Então, o que foi que eu coloquei no post, né? Coloquei assim, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É, vou repetir, presta atenção, olha o poder da frase, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Falando nisso, muitas vezes a gente esquece que os nossos sonhos é só nós. Às vezes a gente quer que outras pessoas adotem os nossos sonhos também. Que os nossos sonhos sejam de outras pessoas também. Só que não é. Os nossos sonhos é só nosso. Só a gente consegue entender, a gente consegue sentir, consegue saber o que realmente aquele sonho representa pra gente. Uma coisa que eu queria muito era motivar e inspirar as pessoas. Então, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Oi gente, voltei. Então, a única coisa que a gente tem dentro da gente, são os nossos sonhos. O outro nunca vai conseguir entender o valor dos nossos sonhos. Ajudar a minha família é um dos principais sonhos que eu tenho. Então, só eu sei o porquê eu quero empreender. O porquê eu luto por isso. Só eu sei o que isso representa pra mim. Então, vocês precisam entender que o sonho de vocês só depende de vocês e de mais ninguém. Então, é isso. Tá bom meninas? Consagra a Deus o sonho de vocês. Que é só Ele que vai nos ajudar a realizar nossos sonhos. Então, eu queria que você entendesse que esse sonho é só seu. Que é só você que pode correr atrás dele. Tá? Consagra a Deus o seu sonho. Porque eu sei que tudo Ele fará. Tá bom? E se você está desanimada, sem sonho. E você que não sonha mais, que não tem mais sonhos, restabeleça seus sonhos. Coloca tudo diante de Deus. Porque tudo Ele vai fazer. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Marca aqui. Uma amiga, né? Que às vezes está precisando escutar, ouvir, né? Então...